Olá pessoal, tudo bem? Jefferson de Oliveira aqui falando. Hoje eu vou ensinar vocês a como resgatar os seus pontos grátis para retirar nos produtos, a sua escolha. Aqui ó, acabei de logar na minha conta da Doterra, a de vocês vai ser igualzinho aqui também, né? A gente já está aqui na loja. O que você vai fazer? Geralmente a gente faz pedido pelo LRP, né? Para a gente poder ganhar os pontos grátis. Porém, no caso, a gente vai fazer um pedido normal para a gente poder resgatar esses pontos. Então a gente vai clicar aqui ó, em uma vez, no pedido normal. Pode clicar nesse botão, vai carregar aqui a tela. E aqui é a mesma maneira, né? Vou deixar o link na descrição e aqui na tela também, de como você vai adicionar os produtos. É igual no LRP mesmo, ou você vai aqui adicionando um por um pelo catálogo mesmo. Você clica aqui ó, em óleos essenciais, vai carregar, você vai em óleos essenciais individuais, ou blend. Essa é a sua escolha. Vai carregar aqui. Por exemplo, aqui tem um cipreste. Vou adicionar o cipreste de exemplo. Ou você pode aqui ir pesquisar o seu item, a sua escolha, escrever ali e vai aparecer. No caso aqui eu vou colocar um por exemplo. Coloquei aqui ó, digita o nome do produto, ele carrega a tela e você clica em adicionar. Aqui, eu estou com a pontuação do meu pedido, total de 41 PVs. Eu vou aqui ó, em verificar o carrinho, para eu poder ver a pontuação que eu tenho e também o tanto que eu vou precisar para poder resgatar. Eu vou deixar o link na tela também, eu já fiz um vídeo ensinando vocês a como ver a sua pontuação de pontos grátis na doTERRA. Os pontos de recompensa restantes e a porcentagem que você já está no seu LRP. Então aqui no caso, eu vou usar os pontos agora nos produtos que eu adicionei. Por exemplo, no cipreste, você vai arrastar aqui ó, no celular para o lado, porque a tela é menorzinha né. E vai ter aqui ó, a opção usar pontos, você vai clicar aqui em selecionar. No caso aqui você clica em um né, eu só coloquei uma unidade do cipreste. Eu desci aqui ó, e aqui embaixo é a minha pontuação restante né, eu estava com 90. E agora eu utilizei os pontos né, eu estou com 70. Então, estava ali com os 93 pontos, e já reduziu aqui. E aqui no caso, eu vou colocar na lavanda também, eu vou dar um exemplo para vocês ó, você pode utilizar quantas lavandas você quiser. Eu vou colocar duas lavandas aqui de exemplo, que você pode utilizar o ponto grátis para mais de um produto também. Lembrando que é sempre em produtos tá pessoal, acessórios, geralmente a gente não consegue retirar. E aqui ó, na lavanda, a gente faz o mesmo processo. Clique em usar pontos, e aqui ó, eu seleciono se eu quero usar o ponto nos dois. E coloque aqui. Cliquei, carregou, desço a tela novamente. E aqui ó, frequência uma vez, usar pontos. Aqui ele já mostrou, utilizou 20 pontos no cipreste. E 48 pontos nas duas lavandas né. Na soma dos duas, puxou 48 pontos. Eu ainda tenho 22 pontos grátis. Ainda posso adicionar mais produtos se eu quiser, senão eu posso guardar esses pontos né. Eu sempre tenho um ano, é, para poder utilizar a minha pontuação. Então no caso aqui eu vou rodar assim mesmo. Vou colocar no exemplo no boleto. Você pode escolher entre pagamento no cartão ou no boleto. Vou deixar no boleto mesmo. Vai carregar aqui. O endereço onde você quer, você pode alterar também. É o mesmo modelo igual no LRP. Para alterar não tem problema. Para alterar o endereço. O frete é a única coisa que você vai pagar no seu pedido, ok? Vou colocar aqui para vocês verem o frete ó. E no caso, você só vai pagar o frete e vai receber né, aqueles pontos grátis do seu frete também. Só isso, os produtos você não vai pagar. Lembrando que você, quando você for resgatar seus pontos grátis pessoal, você só consegue retirar os produtos de graça né, os produtos que você utilizou os pontos. Não tem por exemplo, como adicionar um produto aqui, um limão siciliano por exemplo, e pagar ele e receber os produtos grátis junto. Não tem como misturar os pedidos. Então se você quiser resgatar os produtos grátis, você faz no pedido normal. E se você quiser pagar pelos produtos, você faz pelo LRP, porque você vai ter mais benefícios, ok? Aqui eu vou finalizar o pedido, ó. Clica em enviar agora. E ele vai aparecer as mesmas confirmações, ó. Só para você confirmar o endereço, tudo certinho. Ok. Você pode clicar aqui em processar já a encomenda. Lembrando que aqui você faz no mesmo momento. Não tem como você programar, porque é um pedido único. Então você vai clicar em processar já a encomenda e vai efetuar o seu pedido, né? Se for pelo boleto, você faz o pagamento. Se for pelo cartão, ele já vai faturar para você. E já vai ser encaminhado diretamente para a sua residência, ok pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo para mais pessoas saberem como fazer esse resgate de pontos sensacional que só o Doterra tem. Obrigado, valeu, até mais!